Então, senhores, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou dos 5 minutos com Gustavo Oliveira. Bora lá ver como tá Gaibu? Vamos lá? Convido a galera para ver o mar azul. E na minha viagem, vejo a sereia de olhos glu, 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 glu. Ela é tão linda, é nativa de Gaibu. E traz paz e harmonia, e eleva meus pensamentos. Que praia tão linda, Gaibu. Que praia tão linda, Gaibu. Céu azul, mar azul. Sol de norte a sul, céu azul. Mar azul. Sol de norte a sul. Ela é tão linda, é nativa de Gaibu. Me traz paz e harmonia, e eleva meus pensamentos. Que praia tão linda, Gaibu. Que praia tão linda, Gaibu. Céu azul, céu azul. Mar azul. Sol de norte a sul. Céu azul, mar azul. Sol de norte a sul. Que praia tão linda, Gaibu. Que praia tão linda, Gaibu. Céu azul, céu azul. Mar azul. Mar azul. Sol de norte a sul. Céu azul, mar azul. Sol de norte a sul. É isso aí gente. Gaibu é paz, é amor. É sol, é mar. Gaibu é verão. Gaibu sou eu e você. Gaibu é cabo de Santo Agostinho. É Pernambuco. E é Brasil. Peco minha prancha. Vou à praia de Garibu Convido a galera Para ver o mar azul E na minha viagem Vejo a sereia de olhos blu Blu, 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 blu Ela é tão linda É nativa de Garibu E traz paz e harmonia E eleva meus pensamentos Que praia tão linda Garibu Que praia tão linda Garibu Céu azul, mar azul Sol de norte a sul Céu azul, mar azul Sol de norte a sul Ela é tão linda É nativa de Garibu Me traz paz e harmonia E eleva meus pensamentos Garibu Que praia tão linda Garibu Que praia tão linda Garibu Céu azul, mar azul Sol de norte a sul Céu azul, mar azul Sol de norte a sul Sol de norte a sul Sol de norte a sul Que praia tão linda É amor É sol, é mar Garibu é verão Garibu sou eu e você Garibu é Cabo de Santo Agostinho É Pernambuco E é Brasil